O que o Senhor fala comigo hoje, eu vou fazer e vou ser obediente. Então, fechou os olhos, abriu a Bíblia e leu. Judas foi enforcar-se. Aí, ele fechou novamente a Bíblia e disse, ó Deus, o Senhor não falou comigo hoje. Ele deveria ser obediente e praticar o que falou antes de ler. Piada do pastor teólogo.